O perfil do presidente Jair Bolsonaro na rede social Getrim diz que a operação na terra indígena Yanomami apreende 75 aeronaves em 3 meses. Ação coordenada pela Secretaria de Operações Integradas no Ministério da Justiça e Segurança Pública também confiscou mais de 85 mil litros de combustíveis e quase 30 toneladas de minério. Ação coordenada pela Secretaria de Estudos